E aí, meninas do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não conhece, eu sou o Gêmeo e estou trazendo mais um gameplay de Ark Survival Evolved. Hoje estamos de inverno, inverno tradicional, né? Não, é o de gelo esse. É o de gelo, de gelo. E vamos fazer uma caçada aérea, galera. Igual a gente fez do grifo lá, vamos estar fazendo uma caçada aérea aqui agora. E vamos nessa. Vamos voar aqui um pouquinho. Vamos ver o que a gente acha aqui, galera. Vamos ver se a gente acha outro animal aéreo aqui. A gente está tendo uma briga com ele, uma batalha louca. Porque quando eu estou gravando com o bicho aéreo, agora está chovendo. A gente precisa de gravar os dois vídeos do vulcão, não teve chuva. Será que daqui, quando ele sobe, voa... Opa, estou vendo alguma coisa ali já. Pode subir lá, você está com ele. Eita, estou pegando fogo, bicho. Caraca, vei. Você está botando fogo em mim, eu vou te apagar, vei. Eu vou te apagar. Eita, vei. Caraca, mano. Vamos, vai, vai. Não estou conseguindo acertar ele, galera. Primeiro você, vei. Corre. Eita, vei. Mas vamos pegar ele, galera. Vamos deixar ele solto assim. Não, ele atacou a gente. Agora, só fez derrubar azar. Consegui. Não, não acertei nele. Ah, velho. Que mentira, acertei nele. Caraca, velho. O giro do inverno não é muito bom, não, galera. Será que eu consigo posar aqui? Deixa eu ver. Consegui. Apaga esse foguinho aqui, filho, né? Está pegando fogo, né, velho? Deixa eu apagar esse foguinho aqui. Eita. Não consegui acertar nada de foguinho em mim. Ah, sou feiosa. Toma. É gelo que você quer? Então toma. Quer uma gelo? Vou te dar uma gelada. Você entrou numa fria comigo. É, toma. Assistei. Quando ela acerta fogo em mim, eu fico pegando fogo. E quando eu aperto o jogo de novo, fica congelada. Tem que ficar congelada. Eita, velho. Peguei. Toma. Assistei nela. Vou voltar, vou voltar lá. É, vem ela aqui atrás de mim. Caramba, mano. O giro do inverno é muito lento, velho. O do grifo que eu tava gravando ontem, velho. É muito rápido o giro dele. Se eu virava essa do TI, já tava girando, velho. Acertei de novo. Vamos nessa, vamos lá. Essa gente tem que conseguir derrubar ela. Opa, acho que ela tá empedrada, galera. Vocês viram ali? Olha lá, olha. Foi as nuvens. Vamos dar uma subida aqui. É, galera. Eu gostei muito do inverno, não. Gostei mais do... Ah, eu esqueci o nome dele. Isso porque eu gostei, né? Imagina se a gente ia se gostar do... Do grifo. É o grifo? Acho que é. Eu esqueci o nome dos bichos muito rápido, olha. Será que eu consigo trazer ele pra cá? Porque eu sou gelo. O gelo tem a ver com água. Se ele vir aqui, ele tá ferrado. Porque aqui tem água. Opa, já tem outro bicho aqui, ó. Outro dragão. Toma, acertei de novo. Deu de fogo, deu de fogo. Eita, aqui é cheio de dragão, galera, hein. Caramba. Mano, isso é uma fênix, velho. Eu tô achando que isso é uma fênix, galera. Cadê esse verde? Vou pegar esse verde aqui agora, depois a gente pega a fênix. Eu tô atrapalhando tudo aqui. Tá caçando. Eu não vou vir me atacar, né? Vamos descer ali e fazer o nosso trabalho. Toma, toma. É outro inverno. Por que ele não tá voando? Ah, agora tá, agora tá. Agora brilhou com ajuste, galera. É outro inverno, é outro inverno. Eita, bag. Toma. Acertei outro, acertei outro, galera. Bora matar esses invernos. Tá ferido, tá ferido já. Vai cair. Tá mais fácil matar esse aqui. Por que o outro caiu. Agora vamos pegar o outro lá. O... A fênix. Cheguei já, metendo o jeito. Essa tá ferida também, galera. Toma, velho. Eita, velho. Ela não me ataca, velho. É muito ruim, ela. Muito fraca. O giro é muito lento, o giro dele contra outros de inverno é bom, agora o giro dele contra de bichos mais, o giro mais a fundo dele é muito bom não, porque antes menos espero que o bichos já ajudou, opa, tem outro inverno aqui galera, ó, cadê se o inverno, o giro Eu estou jogando por aqui, o bom do giro desse passarinho foi aí é que dá pra ver de longe Está ferido galera, não sei se eu vi ali se foi ferida Ou se foi sei lá o que, se é o fogo dele mesmo que é vermelho assim mais forte por dentro Toma, acho que jogando esse giro, a gente consegue roubar ele galera, não sei, não Joguei 5 por inverno. Porra, não! Mas o que tá correndo é eu aqui pra tentar dar um giro, né, galera? Eu achei que tava da altura dele e tava voando mais baixo direito. Toma! Será que acertei ele? Ah, vontade de brigar com os passados aqui. Caraca, velho! Ah, velho, vou procurar outro inverno pra brigar porque esse dali não tem certo não, galera. Opa! Veio com a briga, não veio ainda. Ninguém quer brigar com o inverno, velho. Opa! O trike ali quer, hein, galera, olha! Vai, vai! Epa, esse passarinho aqui tá aí na tardinha. Eita, velho, tô vendo nada. Vem procurando briga com todos os bichos aéreos. Esse aqui é um pinteiro? Não, não é um pinteiro, não. Que que é isso aqui, galera? É um inverno... De raio, é? Opa! Acertei. Eita, velho. Esse que quer brigar, galera. Esse que quer brigar. Caraca, velho. Eita, velho. Só um. Tá um só tremendo aqui, velho. Pronto, agora tá melhor. Vamos subir. Vai, aí, toma. Isso. Ele tá citando um poder azul também, galera. Na gente. Toma. Acertamos outra, acertamos. Se a gente quiser conseguir matar esse daqui, galera. Foi alguma coisa que o passarinho de fogo lá que não tava conseguindo matar, não. Opa, aí ele tá atirando na gente. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Eita, big. Acertou em mim. Eita... Caiu? Não. Caramba! Acho que ele tinha caído. Vai, vai, vai. Caramba, mano. Com inverno é muito difícil a gente pegar no ar. Opa, tô acertando ele aqui ainda de longe assim, galera. Morda um de longe assim, acho que tô pegando na asa dele, olha lá. Caraca, velho. Um pequeno gelo. Tá caindo ou tá? Ah, consegui. Só passar de fogo aqui. Passar de fogo difícil de matar. Mas galera, esse foi o vídeo de hoje, eu consegui matar aquele outro lá. Se inscreve no canal aí. Amanhã 11 horas tem vídeo no canal de novo. Não conseguir matar passar de fogo ali. Só passar de fogo ali. Só passar de fogo ali. Então, até a próxima. É nóis. Caiu? Não. É nóis. Valeu. E fui! 1999 004 Obrigado.